Música Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, um excelente dia, um sábado abençoadíssimo. Que a graça, a unção, o favor do Senhor seja derramado sobre a vida de todos vocês. Estamos aí numa semana poderosa de mensagens assim, para transformar, para impactar, entrar e trazer vida. Para que o verbo, palavra, se materialize, o verbo se fez carne, a palavra se materializa, a palavra toma forma. Por isso que você tem que crer e tomar posse. Diz assim, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. Você sabe que nós somos, depois de Cristo, reis e sacerdotes para Deus. Ministros de nosso Deus. Sabe o que acontece quando você se torna sacerdote e ministro para Deus? Das riquezas das nações se alimentarão. E se orgulharão de possuir os tesouros delas, porque Deus tira das riquezas das nações, das riquezas dos povos e coloca nas mãos daqueles que se tornaram reis, sacerdotes, ministros para Deus. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Como é que está aí? Vergonha, humilhações, desonra. Desfrutarão de porção dupla de honra. Serão duplamente honrados. Terão prosperidade em dobro. Olha, não importa quem está prosperando. Você terá prosperidade em dobro. Não importa quem está prosperando. Você terá prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Não é hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. Esse mês eu estou bem, o mês que vem eu estou no fundo do poço. Esse ano, esse ano foi um ano maravilhoso, o outro está gemendo. É alegria sem fim. Tenho repetido sem cessar essa frase. Para de dizer que palavra linda, para de dizer que palavra forte, e começa a dizer se está escrito. Tem que se cumprir, tem que se materializar na minha vida, porque eu creio. Eu creio, eu me aposso nelas. E assim vai acontecer. Amém? Toma posse. Ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, abençoe todas as pessoas que oram comigo. Que essa honra, essa prosperidade em dobro, essa alegria sem fim, se materialize na vida de cada uma delas. Tua palavra é viva. A tua palavra, ela é eficaz. Que ela se cumpra, que ela se materialize na vida de cada pessoa que crê, que possui, que toma posse. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, e crendo desde já, eu lhe agradeço. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Diga, eu creio, eu recebo, e tomo posse. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima. Um forte abraço.